A gente que é curioso, pessoal, olha lá, vocês veem alguma coisa aí? Eu consigo ver, galera. A gente que é curioso, vê cada coisa, eu vou mostrar pra vocês, eu vou subir aqui, vou mostrar pra vocês, mas antes, olha aqui, acabou de sair duas maritaquinhas daqui de dentro, ó, quer dizer, logo vai ter filhote pra me mostrar pra vocês, mas vamos o que interessa. Ai, difícil é subir, com a mão só, não é fácil, mas olha aí, que coisa maravilhosa. Vocês já viram falar em jatai negra, pessoal, jatai preta, aí ela aí, olha os polizinhos, olha o tanto de formiga que tem. Isso aí, pessoal, é tudo pra proteção dela. Ela sobrevive por causa do cupim, se não tivesse o cupim, ela não sobreviveria. Você pode pôr numa caixinha, levar pra casa, mas elas morrem tudo, pessoal, não fica uma pra contar a história. Tem até a maritaquinha que tá furando aqui também, ó, pra fazer um ninho, mas espero que não faça, porque senão vai atrapalhar. Não quer focar direito, pessoal, pra vocês verem o bichinho, e a formiga agora tomou de conta, elas vão acabar brigando com elas. Olha aí, fiz dois canudos, tem um aqui que tá fechado, e esse outro que tá aberto. Então, pessoal, é isso aí, olha que coisa mais da hora, tá vendo? Ó o canudinho, bem aqui, ó, não vou relar a mão que vai estragar o bichinho, né? Olha lá, a formiga tá brava porque eu mexi aqui no, relei na árvore aqui. Valeu, pessoal!